Quase 28 milhões de reais. Essa é a dívida do Estado com o nosso município. Recursos que deveriam ser investidos em infraestrutura e serviços à população. E que até agora não chegaram. Para se ter uma ideia, o déficit da saúde chega a 13 milhões de reais só em 2019. Dinheiro que poderia ser utilizado nas estratégias saúde da família e nas unidades de pronto atendimento. Mas a Prefeitura de Manhuaçu tem triplado essa crise com uma gestão responsável. Garantindo ao cidadão a continuidade dos serviços essenciais com dignidade. Porque mesmo diante dos desafios, o trabalho não para. Prefeitura de Manhuaçu. Ouvir para governar.